Estamos aqui na API que sai de Miguel Alves a porta. Olha aí, o cara dando um trato aqui nos buracos. Aqui tem uns buracos feios. Quem tá mandando? Léo Viana. Léo Viana, olha aí. Léo Viana é quem tá mandando os caras tapar os buracos aqui da API. Já aí já é uma melhora. Tá botando aí umas pedras e o cara tá arrumando. Isso aqui é ruim demais. Aqui tem uns buracos feios. Aqui fica próximo da Boa Vista, sentindo os gatos. Aqui é a ponte dos gatos. E os caras tão dando um trato aí, tampando os buracos. Léo Viana aí, respeitado. Tchau. 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 Tchau.